Apresentamos a você o nosso painel de LED P5 90 graus. Com sua resolução P5 de tirar o fôlego, cada imagem e vídeo ganham cores e detalhes incríveis. Sua principal característica é a angulação de 90 graus. Isso mesmo, uma curvatura que expande horizontes e proporciona uma imersão total. Assim, este painel permite uma personalização de seu tamanho e se adequa perfeitamente ao espaço. Além disso, crie mídias que, aliadas ao formato curvo do painel, proporcionam um magnífico efeito 3D. Entre em contato conosco e garanta já o seu! Acesse www.mundodeled.com.br Mundo de LED. O mundo a um pixel de você!